Olá, professores Santos, Alta P. André de CP, disse à pobreza do fórum dos treinadores em Setúbal que iria ter de deixar bons jogadores de fora na sua formatória. Ontem o João Mário disse aqui que há um número de jogadores centralizados no leite-campo, por exemplo, hoje o P.R. retiu a mesma ideia. Há poucas, o tempo vai ser importante para o Euro. Ainda tem muitas dúvidas em relação ao fórum de setor e final? Não, não tenho muitas dúvidas, seguramente, mas tenho um lote de jogadores. É que aí não há uma questão de ter dúvidas, não tenho dúvidas em relação a nenhum. Há um lote, que eu já disse, de 40, que eu não tenho dúvidas nenhuma, mas 40 e tal. Depois há um outro lote a seguir, que também podia eventualmente ser convocado, mas que eu tenho mais dúvidas. Há um lote de 40 que eu não tenho dúvidas, ou seja, chame-os em qualquer altura, com convicção absoluta, que eles me podem resolver o problema para aquilo que eu não sinto. Portanto, não há um lote de 23 que tenha essa garantia. Agora, o que vai acontecer é só vou levar 23, isso é verdade, mas vou levar mais. Só se fizermos uma petição ao EFA, arranjarmos aqui uma petiçãozinha, darmos uma petição e os gays me deixaram mal. Os senhores, desculpa, que esta expressão é uma expressão que não foge muito louco. E, portanto, vou ter que levar 23. A pergunta que me estás a fazer é, se eu tenho dúvidas em relação aos jogadores, ou se eu sei qual é os 23? Os 23. Isso não serão os 23. Não posso saber, mas é uma razão muito simples. é que há jogadores com instrumento clinicamente que não estão aptos a estar por dentro da Associação Nacional, portanto, estão excluídos não pela sua, porque eu confio neles ou não confio, mas porque estão excluídos clinicamente, e até o dia 30, dia 30 de Maio é o momento final, ou seja, o dia 30 de Maio temos que apresentar uma lista de 23. Até aí, nenhum de nós consegue saber se vai acontecer também mais algum caso deste, alguma situação, que leva ao impedimento que eu não possa contar. Portanto, nesse aspecto, não posso dizer, não tenho os 23 escuros, mas sei, aproximadamente, quem sabe. A sua cabeça já tem um grupo? Já tenho um grupo correto, perfeitamente, em relação a isso, não tenho dúvidas. Tem que dar-se a ver com o que eu quero, este é um projeto para a bola que eu vi. Eu sei que nenhum treinador gosta de particularizar, mas peço-lhe que faça uma exceção, porque foi uma estreia aqui nos trabalhos da seleção. Gostaria de saber como é que Renato Sainz se integrou, como é que sentiu o jogador nesta estreia nos trabalhos da seleção. Muito bem, este é muito bem, mas não vai jogar amanhã de princípio, se vocês querem saber, já, porque não vale a pena de fazer muitos filmes. Resolvemos esta questão simples, vocês já viram até qual é a equipa que vai entrar. Portanto, sabem que o programa não vai entrar, agora esteve muito bem, estou muito contente conforme a como ele tem estado a trabalhar. É mais um daqueles em que eu confio, no caso de faz o presidente, faz parte desse grupo de 40, em que eu confio absolutamente sério. Eu entendi que deve fazer parte depois do bloco final, assim será. E acho que ele está muito bem, é um livro muito sininho de vídeo, portanto, nesse aspecto sim. Tudo bem.